Oi gente, bom dia. Olá, bom dia. Mudança no critério de vacinação contra a Covid para quem tem doenças prévias e pertenços podem se vacinar com receita médica. Em Vila Velha, segunda dose da Coronavac, apenas para quem receber ligação da Prefeitura. 15 mil moradores aguardam a imunização completa. Anvis orienta a suspensão da vacina da AstraZeneca em gestantes. Ministério da Saúde investiga reações do imunizante em grávidas. Vamos tirar dúvidas das gestantes ao vivo. Morreu o motorista de caminhão-tanque que explodiu na região serrana. Mesmo ferido, ele conseguiu sinalizar a pista. Que desespero! O carro do guarda municipal pifou e foi atingido por tiros no acostamento. O agente e os dois filhos correram para se esconder. Cerca de 200 bandidos capixabas estão ligados ao PCC. A Organização Criminosa de São Paulo é responsável por ataques a coletivos e disputas pelo tráfico de drogas. A amiga do TN pede ajuda para abrigo de animais destruído pela chuva. O muro caiu e feriu os cães. E ainda, a loja funcionava em shopping. Na crise foi para um bairro. E agora, como fidelizar os clientes? A Diele e o Cristiano contam o segredo para a gente. O estúdio de tatuagem agora funciona em uma casa. Dicas para empreendedores, para você que também está aí na batalha para ter sucesso nos negócios. Tudo isso e muito mais no nosso Retorno. A gente já volta. Estamos de volta. Agora, 11 horas e 43 minutos. Você tem hipertensão e ainda não se vacinou contra a Covid por falta de laudo? A Secretaria de Saúde mudou os critérios para agilizar a vacinação. Ficou bem mais fácil, né? Assunto para Felipe Chicarino. Bom dia para você, Felipe. Bem-vindo. Oi, Bruninha, Jorge. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Agora está mais descomplicado, né, Bruninha? A gente está aqui na Faculdade Salesiana de Vitória, no ginásio, acompanhando esse... Não é um mutirão de vacinação, mas a galera de comorbidade que tem de 40 a 59 anos está tendo a possibilidade de ter agendado e hoje, então, conseguir a sua imunização. Mas você estava falando, né, Bruninha, sobre essa flexibilização para a galera de comorbidade, para facilitar o acesso a essas pessoas, porque tem gente com dificuldade para conseguir esse tal de laudo para comprovar a comorbidade e receber a vacina no braço. Tenho aqui uma pessoa... Posso chamar de Jô? Pode. Jô. A Josélia, a Jô. Muito prazer, viu, Jô? Bom dia. A gente está ao vivo aqui pela TV Tribuna. A gente está aqui. Ela já vai vacinar daqui a pouquinho, mas não foi fácil chegar até aqui não, tá? Porque a treta do laudo estava rolando. Você demorou muito para conseguir o laudo. Jô, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, né? Eu estive duas vezes no meu posto, que era um posto de Laranjeira, de Colina de Laranjeiras. Não consegui o laudo. Retornei. Hoje de manhã estive aqui. Aí falou que eu precisava desse laudo. Retornei no meu posto médico de novo. Não consegui o laudo no posto médico de novo. Tive que pagar particular para conseguir o laudo médico. A gente não está tendo acesso a esse laudo nos nossos postos, nos nossos bairros. E a gente precisa desse laudo. Qual é a comorbidade? Estão te chamando já. Qual é a sua comorbidade? É, sua impertença, diabética e asma. Então vai vacinar logo, mulher, pelo amor de Deus. Vamos acompanhando ela. Vai vacinar, pelo amor de Deus. Agora ela vai passar pela triagem, ó. A Jô foi chamada porque ela vai passar por uma triagem. E está rolando a triagem aqui, ó. É a galera da saúde que pega o laudo, faz o cara crachar para saber se realmente o laudo ali, esse documento, comprova essa comorbidade ou as comorbidades. Enquanto ela libera ali para vacinar, eu vou convidar vocês para assistir a reportagem que eu e o meu companheiro diário de missão aí, Bruno Passos, fizemos sobre essa flexibilização, né? Uma nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, segunda-feira. Só que a gente ouviu especialistas, um cardiologista, para ser mais exato, ele falou que esta flexibilização abre duas portas. A primeira para realmente pessoas como a dona Jô, que estava precisando fazer, precisando do laudo para poder vacinar. Então, essa flexibilização acaba agilizando a vida dessas pessoas. Só que também abre uma outra porta, a porta do truque da maracutaia, de passar na frente, de furar a fila. Pois é, e a gente precisa ficar esperto com isso. Então, acompanha a reportagem que nós produzimos nesta manhã. O marido da Juscilande, o Cláudio, tem várias comorbidades que podem ser comprovadas por este laudo. Ele tem insuficiência cardíaca, daquelas mais graves, né? Congênita, grau 3, se eu não me engano. Ele é portador de marca passo, ele já passou por três cirurgias. Ele tem outros problemas de saúde também, como parxonismo, né? Sorte de depressão também. Mas o que a gente usou para comprovar a comorbidade foi a insuficiência cardíaca, né? No último sábado, o marido conseguiu ser imunizado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que trouxe um baita alívio para toda a família. Eu fico mais tranquila, porque a gente está fazendo isolamento mesmo. Inclusive, o Davi, que é meu filho que tem autismo, eu suspendi as terapias dele também para não trazer esse risco para dentro de casa, né? A gente, de repente, está passando para o Cláudio. Então, eu saio, tomo todos os cuidados para evitar trazer isso para dentro de casa, né? A vacinação destinada a pacientes com comorbidades começou no início de maio e, recentemente, entrou em alguns municípios na segunda fase, que contempla quem tem, por exemplo, hipertensão e diabetes. Em todos os casos, era necessária a apresentação de um laudo comprovando a comorbidade. Só que ontem, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota técnica, a de número 12 barra 2021, que flexibiliza a apresentação de documentos. Agora, serão aceitos também, além dos laudos, prescrições médicas, cadastros pré-existentes em unidades de saúde, declaração do enfermeiro do Serviço de Saúde com a descrição da comorbidade ou comorbidades e, no caso de obesidade mórbida, laudo emitido por nutricionista. Nós tivemos, tanto no município de Vitória, quanto em Cariacica, em outros municípios aqui na região metropolitana, uma ostrasidade de vagas ofertadas que não foram preenchidas. Por conta, nós avaliamos dessa questão dos laudos e também das confusões que estabeleceram no que se respeita aos critérios. Então, nós estamos apelando à população que todos aqueles que possuam comorbidades previstas para serem vacinados neste momento, procurem cada município, agendem a sua vacina. Para este cardiologista e especialista em hipertensão, esta nota técnica abre duas portas. A primeira porta realmente vai facilitar a vida de quem tem comorbidade e também a dificuldade de acesso a algum documento que comprove essa doença pré-existente. Nós tínhamos, na normativa anterior, que as prioridades eram entre 50 e 59 anos ou mesmo de qualquer idade, se a gente tivesse, com hipertensão estágio 3, que é hipertensão grave, hipertensão estágio 2 com lesão de órgão-alvo, lesão cerebral, quem já fez AVC, lesão renal, quem tem essência renal, ou lesão cardíaca, hipertrofia de ventrículo esquerdo, outras coisas. Com a flexibilização, todo paciente no laudo, todo paciente hipertenso, deve ser vacinado. Deve ser vacinado? Sim, mas eu acho que deve seguir a prioridade. E a outra porta que se abre é a porta da fraude. De acordo com o cardiologista, ouvido pela reportagem, de cada 10 pedidos de laudo, apenas dois pacientes realmente precisam. Pois é, é a velha e horrível furada de fila. Tem tido muitos problemas, o consultório está cheio de pacientes que às vezes não são hipertensos e vem pedir laudo. Então, o profissional de saúde também teria que estar bem consciente para quando fosse descrever hipertensão arterial, esse paciente realmente tivesse hipertensão arterial. Muitas vezes, ao chegar no seu consultório, o paciente está hipertenso, hipertensão de jaleco branco ou está nervoso, e o médico já dá um laudo de hipertensão arterial. Acho que isso não é ideal. Então, essa flexibilização deve ser feita, mas com cuidado. Outra novidade em relação à vacinação veio da Anvisa na noite desta segunda-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou a suspensão imediata do uso da vacina AstraZeneca em gestantes. O Ministério da Saúde investiga uma morte de paciente grávida no Rio de Janeiro, que poderia estar relacionada à aplicação da vacina. É isso aí, pelo menos o Espírito Santo que vacinava, que vacina com a AstraZeneca também, então a Anvisa orienta a não usar mais esse tipo de vacina para vacinar as grávidas. Mas aqui em Vitória, já nós presenciamos aqui grávidas vacinando, porque aqui a vacinação é da Pfizer. Vamos aqui, aqui a Jô, a Dona Jô vai vacinar. Ai, que coisa boa! Vamos acompanhar ao vivo a vacinação da Dona Jô, esse calvário. Podemos, temos tempo aí, gente? Vamos aqui, e aí, como é que tá? Nossa, emoção e euforia total. Vamos acompanhar aqui, então, essa vacinação. Podemos acompanhar a vacinação aqui ao vivo? Vamos aqui, a responsabilidade. Vamos aqui, a Dona Jô. Depois de dias e dias de calvário, correndo atrás desse laudo, que nunca chegava. O laudo chegou, até que pagava a consulta, mas enfim. A vacina da Pfizer, ela vai receber a primeira dose e é agora. Vamos lá, ao vivo. A Pfizer foi um, dois, três, parcialmente imunizada. Glória a Deus! Glória! Obrigada, depois de tanta luta e agradecemos vocês, né? Por estar aí junto com a gente, divulgando e também por a gente poder cobrar, né? Muito, muito obrigado mesmo. A presença de vocês aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E se cuida, não tira a máscara, fica em casa, porque ainda vai demorar um pouquinho pra imunidade fazer efeito, hein? É o meu amigo Luciano Rossetti. Luciano, é com você! Beijo grande! Beijo, Bruninha! Beijo a todos! Pra debater exatamente a respeito desse tema, tô com o doutor Rafael Ângelo, que é ginecologista obstetra e vai bater um papo conosco a respeito disso, né, doutor Rafael? É um assunto muito preocupante, né, essa questão da AstraZeneca. Quais seriam os efeitos dessa vacina no organismo das gestantes? Bom dia! Bom dia! Então, eu acredito que não só dessa vacina, mas de praticamente quase qualquer vacina, você, ao instilar uma vacina numa pessoa, você vai apresentar um pouco de sintomas referentes àquela doença, que são dores no corpo, dor de cabeça, febre, calafrios, às vezes dura só uma noite. Eu, por exemplo, tomei a vacina semana passada, eu tive naquela noite febre, calafrios, no outro dia eu estava bem, tive relatos de pacientes que teve esses sintomas por dois a três dias, mas o habitual é 24 a 48 horas de sintomas gripais, vamos dizer assim. Sim. Agora, em geral, quais são os efeitos que essa vacina causa no organismo das gestantes? Eu acredito que não seria muito diferente das pessoas não gestantes, só que gestante chama muito mais atenção. Se você tem uma morte de uma gestante, isso gera um impacto, um significado tão grande, que é o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, que chegou-se a suspender a vacina da AstraZeneca, a Anvisa suspendeu, fomos notificados que a César vai acatar agora, né, a suspensão da vacina AstraZeneca para as gestantes sem comorbidades inicialmente, porque teve essa morte. Mas acredito eu que isso até pode ter ocorrido com outras pessoas, esse efeito colateral muito indesejado. Mas na gestante isso chama muito a atenção e todo o processo é reavaliado. Agora, por exemplo, doutor, se uma gestante tomou a vacina ontem, a primeira dose, e começar a sentir os efeitos, os sintomas, o que ela precisa fazer? Como é muito comum isso, se a gente fosse recomendar que as pessoas fossem ao pronto-socorro, ia abarrotar o pronto-socorro. O meu WhatsApp, nos últimos sete dias, eu tenho recebido talvez 20, 30% de mensagens de gestantes que tomaram com sintomas. Praticamente, sei lá, quase todas, vamos botar 20, 30%, talvez eu tenha pegado leve, 40, 50% têm apresentado sintomas, pelo menos com calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, que são sintomas de uma virose comum. Isso tá muito habitual. É, e a Anvisa, inclusive, recomenda o não uso da AstraZeneca nas gestantes. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso. Acabamos de ler isso. Eu tava procurando a recomendação atual da Anvisa, foi recomendado hoje de manhã. Ficamos sabendo agora que a César catou essa recomendação. Então, a partir de agora, não tá sendo recomendado a vacinação AstraZeneca pra gestantes, inicialmente sem comorbidades. Pode ser que até o final do dia mude, tá? A medicina tem essa evolução, ainda mais com coisas tão incertas como o que a gente tá vivendo agora. Agora, inicialmente, a recomendação vai ser a Coronavac e a vacina da Pfizer. Agora, uma pergunta que nós não conseguimos responder agora, é se a pessoa que já tomou a primeira dose da AstraZeneca, se vai poder mudar, porque até então era só um tipo, não poderia mudar. Mas, frente a uma proibição da vacina, o que a gente vai fazer? Se você já tomou, não teve reação, você vai tomar a segunda dose? Essa é uma pergunta que vai ficar pra daqui alguns dias ou daqui algumas semanas. Inclusive, a Secretaria de Saúde do Estado, a César, enviou uma nota agora há pouco à imprensa, dizendo que vai acatar a recomendação de suspensão da AstraZeneca aqui no Estado. Então, pra finalizar nosso bate-papo, doutor Rafael, quais são as recomendações gerais que o senhor daria pras gestantes? Eu daria pras minhas gestantes, como se fosse se minha mãe estivesse gestante, minha irmã estivesse gestante, minha esposa, ainda acreditar na vacina, por mais que existam efeitos colaterais, por mais que não seja 100% segura. Eu ainda acredito que é melhor você ter um risco pequeno de ter efeitos ruins, do que você pegar uma doença que está devastando famílias, né? Então, essa é a recomendação principal, né? Pode ser que eu me arrependa, mas a minha recomendação hoje, sim, ainda é acreditar na vacina, independente de qual vacina que você conseguir tomar. É o único meio que nós temos, por enquanto, né? É o único meio, por enquanto. É o único meio. Tá certo, doutor Rafael. Obrigado, viu? A gente falou aqui, Jorge, Bruno e amigo do TN, com o doutor Rafael Ângelo, ele é ginecologista obstetra e tirou essas principais dúvidas a respeito dessa polêmica, né? Que está gerando aí no país inteiro a respeito da vacina AstraZeneca. Volto com vocês. Tá certo, então, Luciano. Agradecer ao doutor Rafael. É um momento, né, muito delicado, principalmente para as gestantes que já tomaram a primeira dose de AstraZeneca. Vamos reforçar, então, que a Secretaria de Saúde do Espírito Santo informou que acatou, sim, essa recomendação da Anvisa de suspender o imediato uso desta vacina AstraZeneca em mulheres gestantes. Todos os municípios aqui do estado já foram informados, né, dessa decisão. E mais informações vão ser divulgadas ao longo desta terça-feira. E aí, fica aí, né, quem sabe vai ter essa resposta para as gestantes que já tomaram essa primeira dose, de qual vai ser a recomendação, né? Pois é, enquanto isso, fica a atenção de quem tomou, né? Com certeza. Bom, eu tinha falado no início do jornal sobre a questão do laudo, muitas dúvidas, né, se tem que deixar uma cópia ou não. Então, a informação é, nos locais de vacinação, eles vão ficar com laudo, mas não precisa, já que você vai receber ali o comprovante, na segunda dose, como você recebeu a primeira dose, você, claro, apresentou o laudo na primeira dose. Então, na segunda dose, não vai precisar, mas, como a gente está vendo aí várias mudanças, para se precaver, tira uma cópia e deixa com você, né? É isso aí, gente. A gente segue com o TN, o médico falou agora que a recomendação para as gestantes, a princípio, é aplicar somente a Coronavac, que está em falta, e a vacina da Pfizer. O Espírito Santo recebeu ontem à noite quase 24 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech. Assim que chegaram, as doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Saúde para o cadastramento. Elas foram acondicionadas em duas câmaras refrigeradas com temperatura a menos 20 graus. Os imunizantes serão destinados apenas à Vitória Capital, segundo estratégia do Ministério da Saúde. Essas doses serão aplicadas em pessoas com comorbidades, as distantes, hipoérperas, também quem tem alguma deficiência permanente. A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac deve ser iniciada nos próximos dias em Vila Velha. Porém, os moradores serão vacinados somente depois de receberem a ligação da Prefeitura do município. Cerca de 15 mil pessoas na cidade aguardam pela segunda dose da Coronavac. Mas no próximo fim de semana, apenas 2.600 doses chegarão ao município. Essas doses não serão colocadas para agendamento pela Prefeitura, como tem sido feito até o momento na campanha de vacinação contra a Covid-19. O município decidiu ligar para cada morador e agendar o dia e horário da aplicação do imunizante. Quem não receber uma dessas doses deve aguardar uma nova remessa de vacinas. Pois é, Jorge explicou aí da aplicação da segunda dose da Coronavac em Vila Velha. Tem informação também da aplicação da segunda dose da Coronavac no município da Serra. Veja bem, a Prefeitura da Serra informou que os idosos moradores do município que estejam com intervalo de 40 dias da primeira dose serão contatados pela unidade de saúde de sua referência para o agendamento dessa segunda dose da vacina contra a Covid-19. Assim que forem enviadas mais doses da vacina Coronavac pelo governo do estado, o município vai ampliar a vacinação para mais pessoas que estão aptas a tomarem a segunda dose. Informação agora de como vai funcionar esse esquema da Coronavac segunda dose em Cariacica. Atenção, a Prefeitura informou que ontem foi aberto o agendamento para 1.600 doses AD2 de Coronavac para pessoas com 65 anos ou mais e todas essas vagas já foram preenchidas. Novos agendamentos para essa segunda dose serão reabertos assim que a Prefeitura receber as novas remessas. Então, Bruna, como você disse aí, uma coisa é a segunda dose da vacina, outra é a vacina para comorbidades. A gente está recebendo aqui mensagens dos amigos do Tênis, o seguinte, o João Batista do Santos, de Novo Horizonte, disse que ela é hipertenso, tem 48 anos, está no grupo da vacina Claro, foi no posto de saúde e me disseram que eu não estou na lista. Eu levei a receita do médico e não consegui. Então, a orientação é o seguinte, não vai ter uma lista para comorbidade. É necessário agendar. Então, tem que entrar no site da Prefeitura, fazer o agendamento específico para comorbidade, para depois ser vacinado. Não vai chegar lá com o laudo e aí você já é vacinado. Então, primeiro, tem que fazer o agendamento. Pois é, tem uma outra amiga do Tênis aqui participando. Ela falou que, ela não falou de onde ela é, mas ela está querendo saber. Mora em Vila Velha, aqui não está tendo a vacina para Covid. A minha pergunta é, quem mora em Vila Velha pode tomar essa vacina em outro município? Pode, desde que esteja ali no momento de vacinar, preencha todos os requisitos. Você pode tranquilamente fazer seu agendamento em qualquer outro município onde você consiga ir para receber a vacina. Não tem problema, não precisa ser necessariamente no município onde você mora. Essa é uma informação importante. Muita gente espera chegar no próprio município, mas não. Você pode tentar em todos os municípios e isso que é o bacana, que você pode conseguir ter uma variedade de formas de você conseguir a vacinação. Inclusive, tem muita gente querendo saber aqui da vacinação de comorbidade. Amanhã, quarta-feira, a Serra já adiantou que vai abrir esse agendamento a partir das 18 horas. Então, você aí que tem comorbidade entre 40 e 59 anos, amanhã vai abrir agendamento na Serra, não importa se você mora em outro município. Vamos seguir aqui, gente, atualizando os números do coronavírus. A vacinação é necessidade urgente. Hoje, a gente sabe, infelizmente, nosso estado deve chegar à marca de 10 mil mortes pela covid ainda esta semana. Vamos ver aí no painel? São 9.963 óbitos. Em 24 horas, 89 pessoas perderam a vida para o coronavírus e mais de 1.400 novos casos foram registrados. Na outra ponta, a marca que nos dá esperança. Mais de 424 mil capixabas conseguiram vencer a covid. Pois é, gente, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa onde o motorista embriagado foi preso logo após causar acidente com morte em Linhares. O jovem de 25 anos, sem carteira de habilitação, saiu da festa para levar um amigo em casa quando bateu na traseira de um celta, onde estavam Silvane e Maria Belúcio, de 39 anos, o marido e as duas filhas. Depois de ser atingido, o veículo desceu uma ribanceira. Silvane morreu na hora e as outras vítimas foram encaminhadas para o hospital. O motorista que causou a tragédia fugiu do local. No carro dele, a polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica. Hélio Santos Aguiar voltou à casa onde acontecia a festa e acabou preso. Ele fez o teste do mafômetro, que deu positivo. O rapaz passou por uma audiência de custódia e teve a prisão convertida para a área preventiva. Ele foi levado para o presídio de Linhares, dia em que completou 25 anos. Silvane morreu no dia das mães. Foi enterrada ontem no cemitério São José, em Linhares. Muito triste esse acidente, uma frieza danada, né? Gente, vamos seguir. Um motoboy foi rendido por criminosos enquanto aguardava para fazer uma entrega no bairro de Lourdes, na capital. Eles chegaram num carro branco que deu cobertura para os bandidos. E esse mesmo carro foi usado num outro assalto. O motorista estava com o carro nessa rua, no bairro Santa Cecília. Os dois criminosos armados abordam o condutor. Ele é retirado do veículo. A vítima fica abaixada enquanto os criminosos fogem com o carro. De acordo com testemunhas, um prisma branco dava cobertura. E criminosos nesse mesmo carro vêm aterrorizando os moradores. Repare nessa ação. Desta vez, no bairro de Lourdes. O mesmo carro branco passa. Logo em seguida, dois bandidos vêm correndo e rendem o motoboy. Ele estava parado na rua, aguardando fazer uma entrega. Mais uma vez, os assaltantes armados renderam a vítima. Enquanto um dos bandidos foge com a moto, o outro vai em direção ao prisma branco que dava cobertura. Bom, a polícia informou que é preciso que o caso seja formalizado para que haja investigação. Orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da delegacia online, que é delegaciaonline.cesp.es.gov.br. Mas, como a gente viu, os criminosos parecem os mesmos. Usam o mesmo carro. Quem tiver alguma informação, faça uma denúncia pelo 181. Agora a gente fala da explosão de um caminhão tanque em Afonso Cláudio. O motorista não conseguiu sair do veículo e acabou morrendo. As imagens da explosão são impressionantes. Esse acidente aconteceu na S165, que corta Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão tombou na pista e logo começou a pegar fogo, derrubando um poste e fios de alta tensão. O motorista morreu na hora. Mesmo com problemas nos freios, ele conseguiu evitar uma tragédia ainda maior. Os moradores disseram que o motorista passou buzinando e alertando para que as pessoas se afastassem do veículo. Ele ainda conseguiu impedir que o caminhão batesse em uma creche, que fica a menos de 50 metros do local do acidente. O motorista não teve o nome divulgado. Bombeiros e agentes da defesa civil que conseguiram conter as chamas. O IEMA foi acionado, pois o combustível atingiu um rio que passa ali na região. Olha, vamos chamar novamente o repórter Luciano Rosetti, que continua a ronda policial. Vamos lá falar com o Luciano. Que aperto que um guarda municipal de Viana passou em Cariacica, hein, Luciano? Boa tarde pra você agora. É mesmo, amiga Bruna, Jorge, também. Esse guarda municipal, um guarda municipal de Viana, ele teve o carro dele alvejado por disparos, né, em Cariacica. Inclusive, dentro desse carro, havia familiares. Os filhos dele estavam nesse carro. Que aperto, né? Essa história, quem conta pra nós em mais detalhes é a nossa amiga Manuela Machado. Vamos ver. Segundo o guarda municipal de Viana, ele vinha sentido Serra Cariacica quando o veículo apresentou problemas. Isso por volta das sete e meia da noite desta segunda-feira. Ele parou o carro no acostamento, na BR-101, na altura do bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Minutos depois, começaram a atirar em direção do carro. Um dos tiros atingiu a lateral esquerda do veículo. O guarda municipal de Viana, de 37 anos, contou que estava de folga e tinha visitado parentes com a família. E na volta, o veículo apresentou problemas mecânicos. Ele então parou o carro no acostamento e começou a ouvir o barulho de tiros. Correu com os dois filhos, de 4 e 6 anos de idade. Eles vieram pela pista, atravessaram a mureta e ficaram escondidos até a chegada do socorro. A vítima e os filhos correram o risco de serem atropelados. A rodovia do contorno é muito movimentada, principalmente por caminhões. A polícia militar foi acionada e depois do susto e medo enfrentados pela família, o veículo foi inchado até a oficina mecânica. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi para a delegacia de Cariacica. Por enquanto, os suspeitos de atirarem no veículo do guarda não foram identificados. Bom, muito bem. Só para reforçar o que a Manu acabou de falar, né? Esse caso foi entregue na delegacia regional de Cariacica, o antigo DPJ. A polícia está investigando esse caso, mas até agora ninguém foi preso. Então vamos aguardar aí as investigações da polícia, né? Agora, um outro caso policial ocorreu aqui em Vila Velha, mais precisamente na Praça Duque de Caxias, no centro da cidade. Um voluntário que estava entregando comida para moradores em situação de rua, ele teve o celular dele furtado. O suspeito do furto foi esfaqueado. Mais uma vez, Manu Machado tem os detalhes. Jonatas Henrique Rodrigues Dutra, de 27 anos, foi detido logo após esfaquear um homem de 41 anos. A tentativa de homicídio aconteceu às 8h30 da noite desta segunda-feira, na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. A vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, vítima e suspeito são moradores em situação de rua e ficam muito na Pracinha Duque de Caxias. E segundo eles, a vítima teria confessado aos colegas que havia furtado o telefone celular de um voluntário que tinha ido até a praça levar alimentos para eles. O Jonatas, então, ficou revoltado por causa do furto do celular e começou a esfaquear o colega. O suspeito foi encontrado pelas nossas equipes e encaminhado até a Delegacia Regional de Vila Velha. Contra ele também existiam dois mandados de prisão em aberto, razão pela qual ele também foi capturado por conta desses dois mandados. A Guarda Municipal de Vila Velha, então, realizou o salvamento desse indivíduo e também a prisão do suspeito. Olha só, e para deixar esse caso ainda mais curioso, para não dizer grave, né? Você sabe onde é que foi encontrada a faca utilizada no crime? Dentro de uma lata de lixo. E o suspeito, né, que foi esfaqueado, ele está em estado grave. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Bruna e Jorge, eu volto com vocês. Dois casos graves, né? Obrigada aí pelas informações, Luciano. Valeu, Luciano. E olha, uma mulher foi vítima de assalto no centro de Vila Velha. Foi hoje por volta de 8h20 da manhã. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a vítima atravessava a rua e toca o interfone da clínica onde trabalha, no centro da cidade. Os dois bandidos aparecem na esquina e se aproximam da vítima. Eles colocam a mulher contra a parede, enquanto um dos assaltantes pega a chave do carro que estava na cintura dela. O outro saca uma arma e aponta para a cabeça da vítima. Eles parecem nervosos, mas conseguem levar a chave do carro e fogem em seguida. Por muita coincidência, Jorge, a gente está vendo essa cena impressionante da violência contra essa mulher. Foi no centro de Vila Velha. Hoje cedo, antes desse assalto acontecer, a gente recebeu uma mensagem de uma amiga do TN que não quer se identificar, pedindo mais segurança. Ali na região do centro, da Praça Duque de Caxias, onde aconteceu esse outro crime, e também da Prainha. Logo em seguida, a gente recebe esse vídeo aí desse assalto. Então fica aí o nosso pedido para a polícia, guarda municipal de Vila Velha, para fazer esse reforço ali na região. A gente sabe que é uma região muito boa, muito tranquila ali de Vila Velha, mas que foi tomada aí por criminosos, também por usuários de drogas. E as pessoas que trabalham ali ficam realmente à mercê. Fica o nosso pedido aí de reforço do policiamento Prainha, centro de Vila Velha, região ali da Praça Duque de Caxias. E tem mais participação dos amigos do TN no jornal. Viu? Um espaço que abriga animais em Vila Velha ficou destruído após as fortes chuvas dos últimos dias. Alguns animais se machucaram com a queda de um muro. Veja. Aqui quem fala é Catarine e Marta. Somos da Albergue Espaço Esperança. Devido à chuva que teve no dia 8, o muro que divide as matilhas dos nossos cães resgatados caiu. E aconteceram algumas fatalidades entre brigas e outras coisas. Não temos condições financeiras de levantar esse muro, essa cerca, novamente, com tamanho emergência. Precisamos de ajuda com material de construção, como cercas e eucaliptos. E também precisamos de ajuda com mão de obra. Tá bom? Somos de Vila Velha e Espírito Santo. Tá aí, né, o pedido dos amigos do TN. O Albergue fica perto do pedágio de Guarapari. O telefone de contato para ajudar, o DDD é o 24, 24 mesmo, 992719420. DDD 24, 992719420. Falar com Catarine. E você que está em casa pode participar aqui do TN. É só mandar um vídeo para o nosso WhatsApp. O telefone, você já sabe, está aí na tela. 99792-2530. 99792-2530. Bora falar de superação? Jorge, durante a pandemia, muitos perderam o emprego, outros viram o negócio perder o movimento. Hoje, Bruna, nós vamos conhecer a história da Diele e do Cristiano. Eles se reinventaram, persistiram e agora bombam com o estúdio de tatuagem em casa. Vamos ver na reportagem de Luciano Rosetti. Diele, Cristiano e Patrícia. Um trio empreendedor que driblou as dificuldades da crise para tocar o próprio negócio. A Diele é profissional piercing. O maridão, Cristiano, é tatuador. Já a Patrícia é depiladora. O estúdio é bem completo, você está vendo, né? Os clientes bombam. Mas antes de chegar nesse sucesso todo, Diele e o maridão ralaram muito. Olha só, e para contar um pouquinho a história da Diele, ela trabalha com piercing há três anos. Mas nem sempre foi fácil, né, Diele? Primeiro vocês começaram numa casinha pequena, depois foram para o shopping, depois voltaram para cá, para o bairro. Conta para a gente como é que foi, assim, essa história de superação de vocês. Então, eu não imaginava trabalhar nessa área nunca, para te falar a verdade. Eu trabalhava como vendedora, né, numa loja aqui próxima, e o Cristiano já estava tatuando. Porém, a demanda dele, desde o início, era um pouco maior, e ele não queria trabalhar com a área de piercing. E eu tinha muito medo, porque, querendo ou não, a gente mutila um pouco as pessoas, né, tem que fazer a perfuração. E eu tinha muita dó, eu não me via furando uma pessoa. Mas eu fiquei grávida, e aí eu não conseguia trabalhar grávida, porque onde eu trabalhava era muita correria. E aí eu pedi conta, e com o dinheiro da minha rescisão, eu fiz o curso. Apesar da crise, da pandemia, essa história toda que você já sabe, o casal deu a volta por cima. A mistura de serviço bem feito, Instagram e propaganda boca a boca está dando super certo. Só para você ter uma ideia, eles atendem por semana 30 pessoas para tatuagem. E de piercing são 10 pessoas por semana, mais ou menos. Isso, se não tiver promoção, né? Ah, é muito gratificante, né, você fazer um trabalho ali, e querendo ou não, ela levanta a autoestima, né, da mulher. Porque fica um trabalho bem legal, assim, que elas gostam muito, saem bem satisfeitas, graças a Deus. Eu sempre desenhei, né, só que eu achava que isso não me levaria à frente, não seria algo que eu iria trabalhar com isso. Mas aí, então, eu tinha, eu trabalhava com meu pai na oficina de bicicleta, e na época da crise, né, 2016, mais ou menos, foi apertando um pouco mais, né? E aí, com o tempo, minha prima faleceu, e a gente fomos fazer homenagem a ela no tatuador amigo nosso, e eu decidi virar tatuador ali, né? O Instagram deles tem quase 20 mil seguidores. A Mari, cliente das antigas, é um desses. E ela deu a maior força para a Diele quando estava no início. Quando ela começou, ela estava pensando de modelo, e eu fui modelo dela. O primeiro pincel que ela colocou foi comigo, eu fui a modelo dela. E depois eu já coloquei um cinco. A minha orelha de cá é toda furada, e foi ela que furou. Essa especialista em carreiras dá o caminho das pedras, por assim dizer. Para empreender, tem que se reinventar. Muitos profissionais estão deixando de procurar oportunidades para poder se reinventar como empreendedores. Existe o empreendedorismo e existe o autoemprego. Muitas pessoas estão se empregando, ou se autoempregando, buscando outras formas de melhorar sua renda e pagar suas contas. Ser empreendedor no Brasil ainda é uma novidade, porque nosso modelo educacional não forma empreendedores. São habilidades e competências que levam tempo também para desenvolver. Agora, diante da necessidade de se autoempregar, precisa também de um passo a passo, precisa no mínimo de um planejamento estratégico. E no caso da Diele e do Cristiano, não precisa nem falar que a empresa dele está dando um show no empreendedorismo. É ou não é? Valeu a pena cada dificuldade, cada choro, e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos da vitória. Muito feliz, né? A gente se sente muito grato por tudo, né? Por hoje, a tatuagem nos dá uma condição de vida melhor, entendeu? E também muito grato pelos nossos clientes, que elas saem bem satisfeitas, elas sempre voltam, divulgam o nosso trabalho, né? Então, sempre vem bastante gente comentando o que falaram para elas, né? Que divulgaram o nosso trabalho, que gostaram muito. Então, é muito bom. Muito bacana a superação. Mas olha só, você de casa já pensou em fazer uma tatuagem ou colocar um piercing? O contato está aqui, ó. Coloca o contato aí do Instagram, CristianoPossaTattoo, CristianoPossaTattoo, e vamos marcar lá, né? Vamos lá. Vamos rapidinho para mais uma participação de amigos do TN. Eu estou com duas mensagens aqui, do Samuel e da Rafaela, eles são de Guarapari, querem saber quando que vai ter o agendamento para quem tem comorbidade em Guarapari e também para a segunda dose da Coronavac. Temos as respostas. A Prefeitura de Guarapari falou que o agendamento para o grupo de comorbidades foi aberto no sábado e esse grupo agendado vai ser vacinado até amanhã, no dia 12. Os novos agendamentos serão feitos ainda essa semana para os idosos acima de 70 anos que estão aguardando a segunda dose da Coronavac. Já as vacinas para as pessoas que têm comorbidades, a previsão é que sejam abertos novos agendamentos na próxima semana, resposta da Prefeitura de Guarapari. E em instantes, tem novas participações de amigos do TN. São pedidos de ajuda para quem tem necessidade de remédio e não encontra a farmácia do posto na saúde. É uma calçada que virou risco à vida dos moradores em Jardim Limoeiro, na Serra. E ainda há cerca de 200 bandidos capixabas recrutados pelo PCC. A Organização Criminosa de São Paulo é responsável por ataques a coletivos e disputa pelo tráfico de drogas. A prisão de Wolverine. Esse é suspeito de assaltos em bairros de Vitória. A gente volta rapidinho. Estamos de volta. Pelo menos 200 pessoas aqui do estado fazem parte do PCC, o primeiro comando da capital. A Organização Criminosa de São Paulo é responsável por ataques a coletivos e pela guerra do tráfico na Grande Vitória. Um homem que foi ligado ao grupo contou que foi recrutado em um presídio capixaba. Tráfico de drogas, assaltos, incêndio a ônibus, assassinatos e até prostituição. Por trás de tudo isso está a maior facção criminosa da América Latina, o primeiro comando da capital, conhecido como PCC. A facção atua em vários estados, incluindo o Espírito Santo. Pelo menos 200 criminosos capixabas fazem parte desta organização. A partir de 2014, o PCC adotou uma nova estratégia de expansão territorial para outros estados. Sobretudo em 2016 e 2017, mais do que quadruplicou o número de integrantes batizados da facção criminosa, primeiro comando da capital, no estado do Espírito Santo, que se deu, sobretudo, no sistema prisional. Pelo menos 200 pessoas batizadas hoje no estado do Espírito Santo, no PCC, 150 das quais no sistema prisional. 50 já estão na rua fazendo esse recrutamento nas ruas. E, obviamente, pagando as dívidas que eles somam. Um ex-integrante do PCC, hoje pastor com 52 anos, aceitou falar por telefone. Ele conta que em 2006 foi convidado para a facção. Na época, ele recebeu o Estatuto do Comando, com todas as regras. Dentro da cadeia onde eu me encontrava, tinha pessoas aqui do estado que já integravam a facção, e também tinha pessoas do estado de São Paulo, que estavam aqui no estado, fazendo integrantes para o PCC aqui no estado. Ficou três meses sendo testado até ser batizado e entrar para a facção criminosa. Se ele souber que a pessoa tem alguma mancha no crime, quando ele já tenha sido preso, com esse tipo de truco, ou por ficar roubando morador, ou por ter passado a terra em traficante, ou ter dado banho a algum assaltante, essas coisinhas, aí o PCC não entrega esse tipo de pessoa, não. O pastor ficou preso por 25 anos. A partir do momento que se tornou membro do grupo, ele começou a receber ajuda de todos os outros integrantes, de acordo com a necessidade. Muito mais fácil para a facção fazer credenciamentos, cadastramentos, como eles chamam, ou batismos, dentro do sistema prisional, porque eles se aproveitam daquele momento em que as pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade. Então eles conseguem providenciar cigarro, drogas, atendimento advocatismo para as pessoas que estão presas, e até mesmo outros produtos. E quando elas vão para a rua, elas têm que pagar a conta. Elas têm que passar a contribuir, cumprir as ordens. Quando a pessoa aceita entrar para a facção, ela é obrigada a fazer um juramento de lealdade, quase que irreversível. O criminoso só consegue sair da facção, se desligar, se ele se converter para a igreja e provar que está na vida religiosa. Fora isso, a única saída é a morte. Uma vez você sendo batizado do PCC, você não sai mais. Você pode sair da facção criminosa para se desligar da criminalidade. O maior objetivo desse grupo criminoso é fazer dinheiro. Para isso, eles tentam expandir território e dominar mais pessoas. O PCC não se alinha com ninguém, mas fornece armas e drogas para todo o país. Os ataques e incêndios aos ônibus são formas de retaliação. Eles fazem para chamar a atenção, por vingança ou para atingir o Estado. Todas as ordens de ataque são dadas de dentro da cadeia. Todos os ataques a ônibus saem de dentro das ordens, saem dentro da cadeia. Pode ser através de advogados, pode ser através de família, mas até mesmo através de agentes corruptos. A ambição fez ele entrar para o mundo do crime, mas ele afirma que tudo isso é um mundo de ilusão. A vida do crime é uma ilusão. O crime não compensa. A Secretaria de Justiça do Estado afirmou que mantém total controle das 35 unidades prisionais do Espírito Santo e que não reconhece essas organizações criminosas. Também disse que não faz separação dos detentos que alegam fazer parte de alguma facção criminosa e que todas as atividades do crime organizado são monitoradas constantemente de maneira preventiva. A polícia militar prendeu um suspeito de praticar assaltos em Jardim da Penha, Vitória. Ele é conhecido como Wolverine e tinha acabado de assaltar uma mulher perto da orla de Camburi. Um cerco tático foi montado e acabou levando Wolverine para a cadeia. A ação que tirou das ruas, um bandido que rouba celular e a paz dos moradores faz parte do projeto Rede Comunidade Segura que agiliza as intervenções da Polícia Militar. Gente, olha só que perigo. A amiga do TN tem que andar na pista porque as calçadas do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, viraram estacionamento de carro. Essa é a nossa triste rotina do bairro Jardim Limoeiro. A gente tem calçada e não temos ao mesmo tempo. Quando chega aqui, nesse exato maior ponto, nós temos que simplesmente ir para a rua porque o carro literalmente está na calçada. Aqui é assim, olha. Tem que andar na rua de encontro com os carros porque não tem calçada aqui para a gente andar. Calçada Cidadão aqui não existe em todo o roteiro. Até lá no final. Essa é a realidade do bairro Jardim Limoeiro, no Serra. Você imagina, né? Idoso, cadeirante, mãe com carrinho. Bom, a gente demandou a Prefeitura da Serra, mas fomos informados que o local é a S010, uma rodovia estadual. Então fica aí nosso pedido para o Estado verificar essa situação e, claro, dar uma solução porque realmente está muito perigoso. Terça-feira, 11 de maio. Vejo os destaques do Jornal da Tribuna. Revolta, medo e choro na fila de espera pela segunda dose da vacina. Na foto principal, escolas querem todos os alunos em aulas presenciais. 5 mil vagas de emprego para trabalhar em porto, lojas e nova fábrica. 25 quilômetros da BF-101, no norte do Estado, podem ficar sem duplicação. Motorista desvia de creche antes de morrer em explosão. E veja ainda na edição de hoje. Em AT2, quero ser inspiração para a molecada. Frutas e legumes com novas cores. Em esportes, FLA pode garantir hoje vaga para avançar na Libertadores. Ô gente, a Secretaria de Saúde falou sobre uma variante do coronavírus encontrada aqui no Estado. Pois é, essa variante infecta mais os jovens. Mesmo diante dos números que apresentam certa estabilidade quando o assunto é o coronavírus, o Espírito Santo já tem transmissão comunitária da variante P1. A confirmação foi repassada pelo Secretário Estadual de Saúde. Com o novo comportamento e com o avanço da imunização de idosos, que é parte do grupo prioritário, se houver uma nova onda da doença no Estado, os jovens devem ser os mais afetados. O que pode comprometer e, de fato, neste momento que o Estado vive, favorecer o surgimento de uma nova onda no Estado diz respeito a novas variantes, como a variante P1, que já foi identificada com um perfil mais jovem entre aqueles que se infectam e evoluiu em uma condição mais crítica e também a óbito, possa assumir predominância na transmissão comunitária no Espírito Santo. Com foco em manter a estabilidade e até mesmo diminuir as mortes e novos casos, estratégias estão sendo traçadas, entre elas a internação precoce e o estudo de um medicamento já usado em outros pacientes. O Estado do Espírito Santo, neste momento, avalia o início do estudo de um dos medicamentos já utilizados em outros países, em um protocolo que está sendo avaliado ao longo desta semana, e que possivelmente deva iniciar, no mês de junho, a utilização de novos medicamentos no tratamento dos pacientes atingidos pela COVID, em especial no Hospital Jaime Santos Neves. Aliada às novas estratégias, uma já é conhecida e entrou em ação no Espírito Santo em janeiro deste ano. Atualmente, três vacinas são aplicadas por aqui, a Coronavac, a AstraZeneca e a recém-chegada vacina da Pfizer. O Estado agora segue a fase 2 do grupo de pessoas com doenças pré-existentes. Atualmente, o quantitativo alcançado com a primeira fase da vacinação representa 20% da população do Espírito Santo e ainda precisa ser complementada com a segunda dose. Até agora, o Espírito Santo já aplicou mais de um milhão de vacinas. Mesmo assim, ainda existem mais de 30 municípios onde a aplicação da segunda dose continua atrasada. A informação da Secretaria Estadual de Saúde é que mais doses de Coronavac devem chegar ainda esta semana. Só não se sabe a quantidade. Previsão, sim. Ainda não há informação oficial. cerca de 2% daquilo que o Brasil vai distribuir para todos os estados é o total que chega para a expedição. Então, estamos aguardando essa confirmação. Se tudo ocorrer como planejado, é possível que em junho, pelo menos os idosos já estejam 100% imunizados no estado. Pois é, a gente está falando aí de vacina e tem chegado muitas dúvidas aqui de amigos do TN participando. A Thais Mengali, ela é de Cariacica, está querendo saber quando que vai chegar a segunda dose da Coronavac em Cariacica. Está precisando levar a avó dela para vacinar, mas não tem essa informação. Thais, é o seguinte, a Prefeitura de Cariacica informou que abriu ontem 1.600 vagas para a segunda dose da Coronavac. Essas 1.600 vagas já foram preenchidas e, por enquanto, ainda não tem mais previsão de uma nova abertura de agendamento para a D2 da Coronavac. Assim que a Prefeitura de Cariacica recebeu uma nova remessa, esse agendamento vai ser reaberto. Olha, gente, tem mais participação dos amigos do TN. Seu Luiz Mário, de Oriente, em Cariacica, está precisando muito de um remédio, mas ele não encontra no Poço de Saúde. Vamos ver. Uma reclamação, porque todo ano falta remédio num Poço de Saúde de Cariacica, o cadernal. E todo ano é isso. Quando entra prefeito, sai prefeito, esquece a bagunça, só deu a história com a minha ponte. E eu não posso ficar sem tomar meu cadernal porque eu estou no cadernal de manhã e à noite, para não me dar confusão. Eu tenho um buraco na minha cabeça e eu preciso desse remédio urgente. Vocês podem me ajudar aí, fazer um favor. Seu Luiz, a gente foi em busca de uma resposta com a Prefeitura de Cariacica. É o seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde informou para a gente que o medicamento foi solicitado ao fornecedor desde agosto de 2020, só que ele não foi entregue por essa empresa que alega a falta do produto no mercado. Em fevereiro de 2021, uma nova licitação foi feita e até o momento, o fornecedor não procedeu com a entrega, alegando novamente a falta do produto no mercado. Em contato por telefone com o fabricante, a Secretaria foi informada que a indústria está com déficit na produção do medicamento, sem previsão de normalização. Sobre o caso do paciente retratado, o que pode ser feito pelo médico responsável é a troca do medicamento por outro anticonvulsionante da rede. Então, que seja feito isso, né? Porque fica sem remédio, realmente, você pode ter o problema aí a qualquer momento. Você em casa, tem alguma bronca? Está precisando de alguma ajuda? Manda para a gente aqui, grava um vídeo, e manda para a gente o nosso WhatsApp, 997-92-2530. No retorno do TN1, a prisão de suspeitos de matar um taxista no litoral sul, eles confessaram o crime, queriam dar um susto na vítima. Um absurdo, mas vamos falar também de solidariedade. Escola de Vila Velha está distribuindo alimentos para trabalhadores do transporte escolar. A gente já volta. A polícia civil prendeu dois homens suspeitos de matar um taxista em Marataises em março desse ano. As investigações apontam que Edílio Santana, de 66 anos, foi atraído para uma cilada. Os dois suspeitos presos de 26 e 21 anos confessaram o crime, mas disseram que a intenção não era matar a vítima, e sim dar apenas um susto, porque Edílio teria forçado relação sexual com a namorada de um deles. Essa informação está sendo investigada pela polícia. Os criminosos, que são amigos e usuários de drogas, disseram que pediram uma corrida e no meio do caminho um deles deu um golpe na vítima. O outro assumiu a direção do veículo. Mesmo desmaiado, o taxista foi espancado até a morte em uma plantação de abacaxi. As investigações sobre o crime continuam e os dois suspeitos já foram encaminhados ao presídio. Olha, pessoal, parece que o frio chegou no Espírito Santo mesmo, hein? Ou pelo menos em algumas regiões. ontem os termômetros marcaram nove graus em Venda Nova do imigrante Pedra Azul e doze graus em Santa Tereza. E na Grande Vitória não foi tão diferente assim. Ao que tudo indica, essa madrugada foi a mais fria do ano na capital com temperaturas chegando a dezesseis graus. Apesar disso, o tempo deve esquentar um pouquinho aí ao longo desta terça-feira. De acordo com o Incaper, não deve chover e o sol brilha mesmo entre algumas nuvens. Os termômetros marcam entre dezessete e vinte e nove graus. Importante ressaltar, né, Bruna, que são no termômetro, no numerozinho, mas a sensação é sempre mais fria, né? A gente que é capixaba, então, deu vinte graus, já tô pegando a coberta, já tô pegando a meia e botando no pé. Ô, gente, vamos falar de solidariedade? É que tem feito uma diferença danada nessa pandemia, né? Pra ajudar os profissionais que trabalham com o transporte escolar, a Escola Adventista do Ibis em Vila Velha promoveu uma ação pra arrecadar alimentos. Todo o material doado vai atender as várias famílias que tiveram a fonte de renda comprometida nesse período. Pois é, Bruna, a distribuição aconteceu hoje cedo no colégio, por mais ações como essa, né, que realmente trazem acalento pra quem enfrenta um momento aí tão difícil. É verdade, gente, muita gente tá precisando. Meio dia e quarenta, hora de encerrar o TN1 de hoje. Obrigada aí pela participação, a gente não consegue responder a todo mundo, mas na medida do possível a gente vai tentando, né? Mas você falou que teve um participante, um amigo do TN1 da Serra que também tá com problema no medicamento, né? Sim, ele viu o vídeo que a gente exibiu aí do seu Luiz Mário falando que tá com falta de gadernal, né, em Cariacica. Ela tá falando, a Catiane, a de Serra Sede, disse que lá também tá precisando muito desse medicamento, o gadernal, um medicamento controlado e não tá conseguindo. Vão demandar a prefeitura da Serra Sede, quem sabe amanhã a gente traz aqui essa resposta. Sim, mas pela resposta, como esse medicamento está em falta, é importante que ela busque com o médico dela, a troca do medicamento, né? Isso aí. Já que vai demorar pra chegar, então é importante pegar um outro princípio ativo que faça o mesmo efeito, mas mudar o medicamento porque realmente ele tá em falta. Perfeito. Bora encerrar? Bora almoçar, gente. Beijo enorme, até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri